Bom dia, aqui fala o Zui Cimeno. Sejam bem-vindos a mais um audiotipo do Beto Apeed, o canal para quem gosta de apostas. O jogo que eu vos venho falar é o jogo Braga-Spartac-Moscovo. Se vai realizar na quinta-feira e a 22 de agosto, pelas 19h45. É um jogo que corresponde à primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa. Ora bem, vou começar por apresentar o Spartac-Moscovo, uma equipa histórica, uma equipa com tradição na Europa. Está muitas vezes na Champions League. Segue num quinto lugar no seu campeonato. Nesta Liga Europa, nesta caminhada até ao play-off, eliminou o Suíço Túnico, com duas vitórias, por 3-2 e 2-1. Uma equipa que está, tem mostrado que está retalhada para marcar golos. Apesar de, curiosamente, o seu principal goleador desta época, até esta altura, é o central francês Guigou, com 3 golos. Esta equipa tem jogadores de qualidade. Destaca aqui o conhecido Mel Garréz, o Paraguai, que já atuou no nosso campeonato. E Chorro, o internacional alemão, que será a estrela da companhia. O Braga, por setor turno. Gonçalo Pinto, tem sido uma equipa virada para o gol. 4-2 no Brondi, 3-1 ao Brondi em casa. Perdeu 2-1 em Alvalade, mas mostrou focação ofensiva. Também foi um jogo com muitos golos frente ao Moreirense, 3-1. Se a Mora é que ainda uma traição. É uma equipa que tem qualidade, tem aumentos valores. Mas penso que tem mais qualidade no ataque. E aqui tem de destacar o Paulinho, o Elson Eduardo, os irmãos Horta, que são jogadores que estão em muito boa forma nesta altura da época. Por isso, perante este cenário, em que são equipas que já mostraram que chegam facilmente ao gol, são equipas de gol fácil, e apesar de ser uma primeira mão da Liga Europa, não vejo aqui um jogo muito atado, muito fechado, mas aqui é um jogo com golos e com ambas equipas a marcar. E é nesta aposta que eu vou. Ambas as equipas marcam. Podemos encontrar 1-90.